Ninguém quer a imagem dela ligada aos seus stories É Mas assim, mas aí que tá, você até falou sobre cancelamento, que foi duas vezes Sim E você fala que é cancelada, tipo, praticamente um dia sim, um dia não, quase É, mas eu acho que já cansaram, porque sabe que eu vou continuar na internet Você tá tipo Monark? Não, Monark é outro nível, é outro nível, porque... Mas ela cancela todo dia também Mas ele tem muito reconhecimento, eu não tenho tanto reconhecimento, são mais underground, entendeu? Não, mas... Então você é um Monark do underground e outro conteúdo E mulher, é, basicamente É, Monark de saia? Não, mas você também não fala aqui do... Não fala de nazismo também Não, eu falei que ele fala mesmo Nem que ter conteúdo de pedofilia no computador não deveria ser crime É você que ele falou, né? Uma parada assim É É, se você achava que era ou não pedofilia essas paradas Mas eu gostaria de discutir com ele, entendeu? Eu ia falar, eu ia bater boca com ele, tipo, não, eu entendo seu posicionamento, só Eu só acho seu posicionamento burro, igual que eu falei no Daima Uai Eu queria bater uma boca com ele Inclusive, eu queria muito ir pro Monark e tal, só que ele não me responde Ah, é mais um... Eu não me lembrei de me chamar pra lá, ele não me responde Faz uma magia, pô É o segundo podcast que eu vou e falo Monark, me chama pro seu podcast A filha resolve na macumba